A CIDADE NO BRASIL 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 LES SMARTFONS E SENT ENTRÉES EN LIGNE A PARTIT DAS ANNÉS 90 – 2000 LE GAPTPR repo C'est-à-lı C'est-à-l' episode des GSM Qui n'avaient pas FOREMment IMPACT Sur nos vies PRIVЫES Mais aujourd'hui Avec le développement des smartphones SACHEES que ce téléphone-là AGISTE nos vies. Então, sachem que esse telefone ou os criadores, os fabricantes de esse telefone utilizam o que chamam as données personnelles. C'est qual uma donnée personnelle? Uma donnée personnelle, é isso que vai permitir identificar um indivíduo. Não é apenas o nome, o nome, que vai permitir você identificar. Não é a sua idade de nação, a idade de nação, que vai permitir você identificar e, não mais o dia de nação. Mas aqui, uma identidade eléctronica, uma identidade eléctromagnética, pode ser seu nome, uma foto, porque uma foto tem uma adeira IP, uma adeira eléctromagnética, uma empreite digital, uma adeira posta, uma adeira e-mail, um número de telefone, um matricula interna, um identificar de conexão informática, um registro vocal, data de nação, etc. Então, todos esses elementos que eu vim de citar, são elementos que têm uma identidade, que têm um código, que têm um repéido, e que são repérables para todos. Então, quando você vai em um restaurante, por exemplo, que você está em frente de comer, você preste a foto, mas deixe que essa foto que você vai fazer para saber onde você está. Quando você vai à la plagem, você preste uma foto, essa foto tem uma adeira, isso permite você encontrar, isso permite você identificar com os identifícios que nós não vemos. Não, 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 não. Não, não, não. Mas para quem são especializados em esse domínio, para quem fabrica esses aparelhos, eles podem você encontrar a partir de uma foto, a partir de uma foto, a partir de uma empreite que você vai nestapeuta onde, seja a aeroporto, seja ao porto, não sei, mas, para onde você vai se colocar uma empreite digital, você vai que isso vai para uma adeira para uma adeira. E, deixe que na data personal, que eu vou citar, E também todas as informações que a pessoa vai produzir ou vai utilizar, por exemplo, na internet, no sentido large, em particular, nas redes sociais, que permitam saber quando uma pessoa gosta de uma coisa ou não gosta de uma coisa, e quais são suas preferências, ou que uma pessoa está em um grupo, ou que uma pessoa está em uma comunidade, são também as personalidades, tudo isso, para saber onde você está. E lá, estamos quase ao coração da intimidade, ao coração da vida privada numérica. Então, todas as informações que você deixe, todas as informações que você deixe, não pensem que são as informações, mesmo quando você suprime uma foto, diz-você que essa foto não está suprimada. Essa foto é emmagazinada em uma coisa que podemos chamar, por exemplo, por exemplo, de Iphone, que nós chamamos de Icloot, que vão ir para o Big Data. A Big Data, é uma caixa onde há todas as informações que você tem a todo mundo. Então, não pensem que quando você prende uma foto, que essa foto, quando você lhe vai efacar, ela é efacar. Não, a foto não é não é efacar. Quando você faz um registro vocal, quando você lhe vai efacar, você pensa que o registro vocal é efacar? Não, não é não é efacar. Então, deixe-se que, a todo momento, todas as actions que você põe sobre o seu telefone, deixe-se de trace. E essa trace, a gente chama a vida privada numérica. Ok? Então, é por isso que vamos dizer, evite de fazer fotos de nudidade, evite de você exposar, evite de realmente algumas coisas que podem você atraper amanhã. Porque nós não conhecemos amanhã. Nós conhecemos hoje, mas não conhecemos amanhã. Então, tudo isso que é uma utilização banal do telefone português, se prende-se de selfie. É realmente uma coisa a evitar, a banir em tudo o que você faz. Se isso não é uma coisa positiva, eu vou pedir para você stopper e depois avançar. Então, as informações que você oferece, quando você acheteu um telefone, você ensinou o telefone. Você ouvre um conto Google, para a maioria dos telefones, você ouvre um conto Google, você registra. Mesmo se você quiser, você quer um nome, você quer um nome que você pode identificar. Isso será talvez sua foto, mesmo se você não tiver uma foto, mas há sempre algo, mesmo se você quer um nome, se você colocar uma foto, mas sempre que você vai fazer uma foto com o seu portão. Então, o foco que você vai colocar no portão, quando você registrar do portão, você pode deixar que isso vai retar para você, porque você vai fazer fotos, você vai fazer vídeos, você vai fazer, eu não sei, mas, mas você vai fazer tudo o que você vai fazer com o seu portão. Porque hoje, o portão que nós temos, são de pequenos ordinar que nós permitem trabalhar para todos onde nós somos. Para quem conhece bem a utilidade de seu telefone, são de mini ordinar e mesmo de mini caméras. Porque esse telefone que você vê pode filmar, pode fazer vídeos. Não é possível. Então, hoje, não é todo mundo que utiliza as caméras, forças, para poder fazer o que eles querem fazer. Mas com o telefone portão, você pode fazer tudo o que você quiser. Que seja um 4K, que seja um HP, que você pode fazer tudo o que você quiser com o telefone, com o telefone, com o telefone, com o telefone, com o telefone. Que você vai instalar no telefone, com o 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 telefone. Que são os carboisos. Que são os carboisos que permitem, que para as empresas, para as atividades publicitárias, a recolha de seus dados personagens, que permitem, como eu disse, de ciblar mais precisamente a clientela. Você vai lembrar que, em geral, quando você está em um rede social como o Facebook, como exemplo, ou por exemplo, ou por exemplo, você vai ver que no Facebook, você tem tendência a enviar uma publicidade. É recurrente agora. Você vai enviar cada vez uma publicidade. Mas, veja uma coisa, as pessoas sabem o que você ama. Porque, você sabe o que você olha. E quando você sabe o que você olha, se você olha. Se você olha. Você espera. Todos os vídeos que vão à publicidade. Ou são publicidades. Ou aos artigos do sport. Porque você sabe que você ama o sport. Você acha que o telefone, ou o fuga, Facebook, você vai enviar as dúvidas. Como isso. Como isso? Que não sabe isso que você olha. Se você olha. Se você acha que o video de comédia. Então, muito vai enviar as dúvidas de comédia. Se você fará. des achats sur, por exemplo, Facebook, você vai acheter uma vez, duas vezes, de artigos similares, mas achem que, cada vez, são esses artigos lá que vão passar, mas de diferentes formas, de diferentes formas, de diferentes modifications, vão passar devant você, e você vai, forçando, você vai escolher porque é o que você gosta. E as pessoas, eles vão compreender isso desde o começo, porque você olha, porque você vai acheter uma vez, porque, se você gosta de vídeo de de cozinha, eles vão aportar mais, em mesmo tempo, eles vão aportar de gadgets que você permite de realizar a cozinha que eles apresentam. Então, você vê que nada não se faz ao hasar. Não pensem que isso é um hasar e depois, você vê uma publicidade de um aparel que você permite fazer um gato, não é um hasar, porque você sabe que você gosta de vídeo de gato. Então, você vê que as suas dúvidas personagens, que você tem um registro no telefone, é isso que permite você seguir. Mas, regardez uma coisa, por exemplo, a todos hoje, a todos hoje, a todos hoje a um mundo conectado. A um mundo conectado. A um mundo conectado, é feito ao hasar. Não, não é feito ao hasar. Com a um mundo conectado, a um mundo conectado. A um mundo conectado, com a um mundo conectado, a um mundo conectado. toda essa tonelha. Então, em função de isso, eles sabem o que você vai. Eles você calibrem em função de isso. Regarde uma coisa, tudo agora, não há de publicidade ciblada. Como eu disse, não há uma publicidade que você não gosta, porque você não vai olhar. Você não vai olhar. Você não vai olhar. Força. E o que eles acham agora? Hoje, no Facebook, há um fenômeno, no Facebook, é o fenômeno de influencers, de blogueiros. Hoje, é o fenômeno que marca um pouco a geração Facebook hoje. Todo o mundo, os comédiens, as pessoas que se levam, que os sujeitos que não têm nada a ver com os sujeitos de política, d'autres políticas, de sujeitos de economia, de sujeitos de investimento. Hoje, hoje, a remarcado que... Facebook a remarcado que você ama essa uma das pessoas que não podem passar um momento sem olhar uma vida de tempo que fala de tal coisa, que fala de política. O que que os gente decidiu fazer agora? Remarquei bem as as vídeos que você guarda. As publicidades passam agora em base de essa video. Quando você guarda uma uma das uma das uma das duas, cinco segundos, dez segundos depois, depois, você vai dar uma publicidade obrigada para você olhar. E a segunda publicidade é facultativa. Se você sabe bem, se você não vai remarcar, se você não vai remarcar, faça atenção. Se você vai remarcar, se você vai ver que todas as vídeos passam em baixo. E quando o influenciou chega à uma pausa, eles não fazem a pausa, mas é Facebook que met a pausa. E aí, eles fazem olhar obrigadavelmente uma publicidade. Porque eles sabem que você vai olhar, porque você vai continuar a seguir o influenciou ou o blogueiro. Você compreende? Então, você vai dizer que você conhece. Não pense não que você você vai olhar para você. Eu vou vir aqui um ponto que vai um pouco você vai te ajudar. Quando você faz seu registro sobre o Google, porque você vai fazer um conto Google para poder ouvir, para poder ter acesso a o telefone. Beuco de telefone hoje, a parte os pequenos telefones que não são não de smartphones. Eu falo de smartphones. Ok. Então, se você remarcar bem, quando você vai entrar em seu o telefone, você vai ter um conto Google, que é um conto Google, que é um general um mil com um um mot de passe. Quando você vai entrar no conto, o mil Google, Google você e se você vai ver bem, talvez que essa pessoa não não se ligue, não tem um mil, se se fôr de um mil, mas quando você se faz atenção, cada mês ou cada dois, Google você envolve exatamente o trajeto. Você vai dizer que você vai ver, se você vai ver aqui. Se você vai ver aqui, se você vai ver aqui, se você vai ver aqui, eu vou ver se você vai ver em exemplo, de sua posição, você vai em um restaurante, você vai ir na piscina, você vai em mission, você vai ver... mas Google retrace todos os discursos, e você envolveu, em geral, seja, cada mês, cada mês, você envolveu todos os discursos, então você vai ver um conto, é para dizer uma coisa, você está seguindo, você está seguindo por Google, você não está protegido. Mesmo, faça expresso, enleve-se a sua geolocalização. Tem gente que pensa que não tem mais de geolocalização, então não pode ser seguido. Mas se você enleve-se a sua geolocalização, você está seguindo. Isso não serve a nada de enlevar. Sim, isso não serve a nada. Porque eles vão te dizer, olha o trajeto. E várias vezes, quando você remarcar isso, você compreende que isso não tem nada de cacher. Mas isso não precisa ser prudente. Isso não precisa ser prudente. Tem gente, por exemplo, que são infideles. Os homens, mesmo as mulheres, as pessoas que são infideles. Eles vão te dizer que você está em um hotel. Depois do hotel, você vai ir para um amigo. Então, se você diz que você está em um hotel, você vai formar um triângulo. Você vai construir um triângulo, ou que você está em um hotel, ou que você está em um hotel, ou que você está em um hotel, mas se você está em um hotel, Google vai cibir. Você vai virar. Na fim de cada dois meses, você vai virar. Você vai partir de um hotel. Então, isso vai dizer que... que você vai ver a geolocalização. Que você não lhe vai. Isso não é. Você vai ser seguido. Tem outras técnicas, talvez, para tentar controlar todos esses paramétrenos. mas, mas, não vai ter tempo aqui, de fazer essa demonstração. Ok? Agora, sachem que... o telefone é nuisível para nossa saúde. Sim. Quando eu digo para nossa saúde, são coisas... É verdade, há muitas pessoas que saem isso, que saem isso. Mas, à côté, há de nombreuses pessoas que não sabem ou que não sabem. Mas, hoje, eu vou te dizer... quais são os impactos de utilização do telefone portável sobre nossa saúde. Sim. Sim. O telefone portável impacta consideravelmente sobre nossa saúde. d'abord, em primeiro lugar, nós temos a saúde visível. Então, a utilização excessiva do telefone portável pode engendrar uma dificuldade visível. A gente, nos olhos não apoiam a exposição à a luz bleu. Se você remarcar bem, o telefone, quando você está no ar, há uma luz que não é sempre visível, é bleu. E é essa luz que vem tapar no oi e e a 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 de vista. Isso pode mesmo ir até entraîner um problema que você pode não dizer, mas já começa a crer o que se chama a myopi, que você não vê quase que não. Então, isso pode dizer que os telefones portáveis agirem considérablemente sobre nossa saúde, nossa saúde visuela e também isso nos criou de céfale, porque quando os olhos são fatigados, isso criou o que a céfale, a migraina, para não dizer os maus de cabeça, para todo mundo. Então, evitamos ao máximo que essa luz nos ébrouça, porque quando essa luz nos ébrouça, não tem de fato de novo. Mas ao longo, você vai ver que os olhos serão muito fatigados, você vai ter sempre o que se chama migraina. Então, se achar também, o segundo ponto, que o telefone portável nos permite de tomar um poid. Eu vou te explicar por quê. Não porque o telefone portável nos permite de uma graça no corpo, não porque o telefone portável nos permite de comer, mas o telefone portável nos permite de comer, mas o telefone portável nos permite de fazer um paresse. Sim, o telefone portável nos permite de fazer um para o telefone portável. Mas, o telefone portável nos permite de comer, mas o telefone portável para o telefone portável nos permite de comer. E mesmo, o telefone portável nos permite de comer. Por quê? Porque, devons um ecran, em geral, todos os produtos que o telefone portável nos produtos que a qualidade nutricionária não é não é ao Então, isso é sobre o telefone portável. Então, você pega um poema para o futebol, tem pessoas que achamem, que estão pedemunas que estão vendo um filme, por exemplo, por Netflix ou estão vendo um filme, não sei, mas sobre um portável, eles não banham, eles manham um bombo de pásco, eles manham um gato. E, que são jogadores, não estão em11, para não dizer que estão jogadores? E sachez que o grignotagem é o moque de atividade física. Sim, há alguns que preferem regarder o sport no telefone do que praticar um exercício de sport. Sim, e isso, tudo isso, isso faz tomar um peso. E sachez que isso é algo de nuisible porque ele tem um impacto real sobre a saúde. E também, você tem tendência a tomar um peso. Então, para paliar esses riscos de saúde, esses riscos de grignotagem sobre a saúde, nós podemos recomendar de fazer uma atividade física. De fazer uma atividade física, não sei se que 30 minutos de atividade por dia. 30 minutos de atividade, 30 minutos, você vai deixar seu telefone de lado. Talvez mesmo se você utilizar seu telefone, talvez seja só para ouvir a música. Mas, quando você ouvir a música, é bom para a saúde. Então, nós recomendamos de mudar de saúde. A saúde alimentaria, porque consumir troco de sucreria à la longa, isso vai causar problemas de obesidade, como também de grignoter durante a jornada. Isso vai dar um bom poing, sem que você não se rende conta. Então, é um pouco o que o telefone pode engendrar. Então, é um pouco o telefone, a utilização excessiva de smartphones e a origem de troubles do sômeio e de insomnie. Sim, sim. Halle? Assiga que na surexposition aos ecrais, temos que no no momento de se mexeriano, pode provocar des insomnies due à a lumaíira bleue. Essa mesma lumaíira bleue dont eu falei, é uma lumaíira fatal para nós. Não sei a qual. A lumaíira que o telefone vai dar para dormir. mas não é isso não é verdade, então, se achar que a utilização de os escravos antes de chegar nos bras de Morphe, antes de ter sômejado é fortemente des conseilles. Quando você vai dormir, faça um effort, arrête de usar o telefone 1h30 antes de ir ao Lido, Tudo simplesmente porque, estando no lixo, o organismo arrumou a produção de uma hormona que se chama melatonina. A melatonina que é a hormona do sômeio. É a melatonina que facilita o sômeio. E quando você dorme, essa hormona é produzida em seu organismo para facilitar seu sômeio, para ter um sômeio reparador. Mas com o uso do telefone portanto, deixe seu corpo em excitação, seu corpo trabalha. E deixe seu corpo, deixe seu insomnie. Você vai ver que todos os que usam o telefone portanto, não vejam o tempo passando. E para dormir, é difícil. Então, isso crêa tudo isso que é insomnie. Você não está realmente a liso em tudo o que você faz. Então, é por isso que você é conseuente, antes de dormir, de ter um telefone, 1h30 antes de você. Então, é bom para você, é bom para você, para sua entidade. Porque insomnie hoje, é algo que é a base de muitos problemas. Des problemas de depressão, de problemas de depressão, de problemas de ansiedade, de problemas de stress. O sômeio é reparador. Então, é importante para você de bem dormir. Então, façam um trabalho, fazemos um trabalho, porque todo mundo é preocupado, fazemos um trabalho. Se nós queremos ter um sômeio próprio, um sômeio bom, um sômeio que você vai estar em boa saúde no lendemão. Então, façam um trabalho, o dia, limitação de seu telefone. Isso vai poderá ajudar. E acham também que o telefone portão é a origem de certas formas de cancer. Mas, quando a gente diz, eles dizem, não, isso é falso. Mas não, isso é sério. Tem pessoas que desenvolvem uma doença, mas são as doenças do uso do telefone. Então, façam um uso repetido de telefone portável é regularmente acusado de doença de doença, principalmente no nível do cérebro. Quando nós temos os tumeiros, nós temos os tumeiros no nível do cérebro. Nós temos os tumeiros no nível da glândula salivares. Nós temos os tumeiros no nível do cérebro. E as estudos também mostramam que essas pessoas têm uma forte utilização do seu telefone portável. Então, como primeiro conseil, para evitar todas as doenças relacionadas ao uso do telefone portável, Primeiro, não deixe seu telefone para a proximidade das partes sensíveis do corpo. Sim. Como os órgãos gênitais. Como os órgãos gênitais ou o ventre para as mulheres enceintes. Como os órgãos gênitais. Quando você tem os órgãos gênitais, usam muito os órgãos. Os órgãos gênitais. Os órgãos gênitais permitem limitar a exposição ao nível da cabeça. Tem muitas pessoas que gostam de telefonar, que o telefone é acrochou à l'oreio, não é conseil. Então, você pode utilizar os órgãos gênitais do telefone. Os órgãos gênitais do telefone de suas partes sensíveis. Deuxièmement, evitar a longa conversa. Tem muitas conversas. Tem muitas pessoas que estão empruntando um hora de tempo ao telefone, que pode fazer uma hora de tempo ao telefone, são coisas que não são consejadas, sobretudo na zona onde a recepção, é muito mauvaise, pois que, se achar uma coisa, quando você está em um lugar onde a recepção é mauvaise, o português aumenta, então, automaticamente, sua puissão de transmissão, pois o português pode fazer uma certa a ver a que o português aumenta, ou seja, pode ser em um lugar onde, ou seja, ou seja, o português varia em função das zona, então, o telefone português produz automaticamente a puissão para permitir a comunicação. Então, essa puissão agir sobre você, então, metteu o telefone em um lugar de você, e com os escutores, eu acho que isso pode ajudar a evitar quando-semos algumas doenças. ok n'utilizez pas vos vos téléphones dans les voitures ou en train pour ceux qui aiment vraiment prendre le train ou les véhicules donc quand je l'ai dit le le téléphone portable recherche automatiquement de nouvelles stations de base vous savez que lorsque vous avez commencé une communication à cocody vous êtes sur le réseau de cocody vous êtes sur l'antenne de cocody mais lorsque vous sortez de cocody que vous allez peut-être du côté d'abobo il ya des relais d'antenne donc si vous êtes en zone où le relais est faible le téléphone va automatiquement dégager une puissance plus forte pour pouvoir attaquer la prochaine station donc qui va utiliser sa puissance maximale pour permettre d'être toujours en communicateur en communication servez vous intelligemment de votre téléphone oui évitez les appels inutiles et ne plongez pas dans des conversations à l'emploi fini et puis aussi tout à l'heure j'ai rentré sur jeu pour les enfants parce qu'aujourd'hui beaucoup de parents qui pensent que le téléphone dans l'enfant intelligent mais je vous dis aujourd'hui quels sont les dangers pour nos enfants sachez aussi que le téléphone est à l'origine de la pandémie actuelle c'est à savoir le la covi 19 le téléphone est un objet de contact est un objet manuel qui tient dans la main voilà pourquoi on l'appelle portable donc sachez que quelle que soit la période nettoyer régulièrement votre écran de téléphone est un geste génique élémentaire oui c'est d'autant plus vrai parce que nous sommes comme je l'ai dit en pleine pandémie de covi 19 et la maladie ne pardonne pas on nous dit pour être protégé il faut se laver régulièrement les mains il faut porter un cachet et être à une distance au moins de un mètre avec celui avec lequel on conserve ça permet d'éviter la contamination mais là se laver les mains uniquement ne suffit pas il faut aussi nettoyer son téléphone avec des lingettes hygiénique ou bien de l'alcool mais sans pour autant imbiber son téléphone dans de l'alcool je n'ai pas dit vous prenez juste du coton vous nettoyez votre téléphone régulièrement parce que vous mais vont contact d'une personne vont contact d'autres objets c'est vrai vous revenez vous avez touché votre téléphone vous revenez vous lavez votre vous mais mais sachez que si vous n'avez pas désinfecté votre téléphone c'est que bien que vous allez vous ne vaut mais soit propre si vous venez toucher votre téléphone et que vous le portez ça tourner sans yeux vous êtes contaminés donc vous allez voir que le lavage des mains a été a été fortuit donc il est conseillé en même temps que nous lavons nos mains il est conseillé de désinfecter notre téléphone vous n'est pas exposé à la pandémie actuelle qui est la co vide 19 et sachez que ce virus à la capacité de suivi plusieurs heures donc si vous aime si vous êtes infectés ici ne pensez pas que le fait de laver vos mains ça suffit parce que le virus il est sur le téléphone et pendant plusieurs heures il est là et vous attend il attend que vous le noter mais si vous ne le noteriez pas il va sans dire que avoir contracté la maladie sera chose facile donc pour vous dire une chose le téléphone portable est un conducteur est un agent contaminant de la co vide 19 ou de toute autre maladie bactérienne ok donc ce n'est pas méchant mais de temps en temps quand vous le pouvez nettoyer parce que quand vous l'avez aux mains vous dites quoi c'est parce que je suis dans une zone où j'ai pas confiance même si vous avez confiance vous l'avez vos mains mais sachez qu'avant de venir laver vos mains vous avez touché votre téléphone vous avez reçu un appel vous avez envoyé un message donc quand vous avez lavé vos mains prenez un chiffon ou bien prenez une lingette alcoolisée prenez votre téléphone vous nettoyez votre téléphone et ensuite vous l'avez aux mains mais si vous l'avez aux mains que vous toucher le téléphone ça sert à rien ok donc vraiment évitons de nous auto contaminer parce que le téléphone on s'auto contamine donc vraiment faisons un effort donc comme je l'ai dit le téléphone portable est un risque réel pour le bien-être oui donc en plus de tout ce qui précède tout ce que je vais dire les yeux la fatigue visuelle la contaminé pour contamination parcours et 19 le téléphone qui est qui à l'origine de certains cancers et même de la fertilité de la tout ce qui tout ce que j'ai dit auparavant m'amène à dire que le téléphone a des effets négatifs sur notre organisme sur notre santé sachez aussi que souvent la télévision oui on voit des gens qui se heurtent à des lampadaires parce qu'ils sont concentrés sur le téléphone oui ils sont concentrés sur leur téléphone qui ne voient plus devant eux c'est comme un conducteur de véhicules en conduisant qui prend son téléphone des gens par exemple qui prennent le téléphone qui envoient un message pendant qu'ils sont en train de conduire mais vous ne mettez pas votre vie en danger vous mettez votre vie et celle des autres en danger donc vraiment c'est des petits conseils mais tout ça c'est des dangers liés au téléphone portable nous avons vu plusieurs accidents mortels à cause de quoi à cause d'un téléphone portable parce que le téléphone sonne on ne peut pas laisser le téléphone se concentrer sur la conduite et ensuite si c'est une urgence ensuite appeler la personne mais on veut faire deux choses en même temps on ne poursuit pas deux lièvres à la fois ça vous devez comprendre on ne poursuit pas deux lièvres à la fois on ne peut pas mener deux actions de façon simultanée finissons d'abord une action concentrons sur l'action a ensuite le téléphone a sonné c'est vrai que quand le téléphone sonneau perturbe un peu mais restons concentrés à l'arrivée où on gare ou si on n'est pas arrivé on gare simplement on prend notre téléphone on fait ce qu'on a envie de faire ensuite on reprend la route pour repartir c'est plus c'est plus sécurisant et ça permet d'éviter les accidents ça permet de ne pas faire de mal à autrui voilà parce que un homicide volontaire est très vite arrivé ce qui sera très très dommageable pour vous et votre famille ok maintenant chez les enfants oui beaucoup de parents aujourd'hui achètent des téléphones portables pour les enfants nous ne disons pas que cela est mauvais mais cela demande une certaine surveillance oui donc comme je l'ai dit aujourd'hui presque la moitié du monde presque la moitié de la population mondiale ne pas dire presque toute la population mondiale est doté aujourd'hui de le téléphone le téléphone a saturé aujourd'hui le marché mondial mais aujourd'hui c'est les grandes des enfants qui sont impactés par cette résurrection cela de la multiplicité ou la multiplication des téléphones portables donc sachez que chez les enfants les ondes comme je l'ai des zones électromagnétiques ou radio fréquence ce sont des zones qui sont émissées des ondes qui sont émises par votre téléphone portable et ces zones ces ondes là ont des effets sur les fonctions cognitives de vos enfants oui les fonctions de réflexion les fonctions mentales de vos enfants c'est à dire la mémoire l'attention la coordination les troubles du sommeil comme je l'ai dit pour les grandes personnes mais c'est aussi pareil pour les enfants la fatigue visuelle la fatigue physique même ok comme j'ai dit la fatigue visuelle la fatigue oculaire c'est pareil l'absence oui ce qui est plus dangereux c'est l'absence de communication avec le reste la famille et en plus les cancers oui ce ne sont pas seulement les grandes personnes qui sont exposés au cancer même les enfants qui sont plus fragiles sont exposés au cancer donc bref pour vous dire que les téléphones portables sont des dangers pour nos enfants oui des dangers pour nos enfants je regardais un documentaire comme ça et j'ai vu que ce que les grands fabricants de téléphones portables c'est à dire en général ceux qui créent tout ce qu'il ya comme logiciel rien de la silicon valley mais j'ai regardé un documentaire où les enfants leurs enfants ne sont pas exposés au téléphone portable il trouve des substituts mais pour ne pas que leurs enfants exposés à l'usage du téléphone pourquoi parce que eux qui fabriquent tout ce qui est comme téléphone tout ce qu'il ya comme logiciel qu'on installe dans notre téléphone ils connaissent des dangers plus que nous qui sommes des consommateurs oui nous sommes des consommateurs eux ils savent nous ne savons pas pas parce que nous faisons exprès mais parce que on ne veut pas savoir et quand on vous dit qu'ils prennent ce qui prennent ça méchamment qui ne prennent pas ça avec avec un esprit de un esprit de construction mais on utilise sachez que au niveau des enfants aujourd'hui les téléphones impact vraiment négativement la vie scolaire de nos enfants oui la vie scolaire pourquoi je dis la vie scolaire c'est qui engendre des mauvaises fréquentations c'est qui engendre le la baisse du niveau scolaire pourquoi je dis ça parce que aujourd'hui vous allez remarquer que les jeunes à partir des 12 ans les enfants pas de 12 ans 13 ans ont une addiction au téléphone portable qui qui est plus grave que celle des adultes oui je le dis et je l'assume au niveau scolaire vous allez remarquer qu'aujourd'hui c'est rare de voir un enfant vous fait une phrase correcte vous écrivez texte coré et les enfants qui le font mais c'est pas tous les enfants parce que on a habitué à ce qu'on appelle les textos oui on abrège tout mais le jour où on vous met face à vos réalités c'est difficile nous à notre époque on n'a pas connu ça on avait des dictionnaires on cherchait les mots d'un dictionnaire mais aujourd'hui vous allez demander un enfant le chien mot il va dire que non c'est trop long il a son téléphone il préfère aller chercher le mot sur google donc ça fait qu'aujourd'hui les enfants ne cherchent plus les mots de la dictionnaire vous donnez un enfant une traduction en anglais mais il va sur son portable il copie ce que le procès a donné et puis automatiquement la traduction donc il faut ni plus d'efforts c'est les exemples aujourd'hui quand vous regardez les examens on vous dit 28% 28,88% ouais mais quand vous vous asseyez vous regardez tout ce que on a dit par exemple sur les convocations c'est écrit et 10 interdiction de l'usage du téléphone dans la cour de l'examen et dans les classes les élèves continuent les élèves sont partis avec les téléphones portables pour certains c'est des iphone 12 iphone 13 pour d'autres vraiment des téléphones même que les parents n'ont pas ils sont avec ça en classe ils suivent même pas les cours souvent si les professeurs sont fautifs parce que pendant l'année scolaire vous voyez des élèves avec un téléphone portable pendant votre dans votre cours en termes de s'amuser en termes de regarder des choses mais il ya un manque est laissé aller qui qui est crucial qui est important mais dont il faut que les parents et l'administration prennent des mesures c'est vrai que aux examens de fin d'année la consigne est respectée et pendant l'année scolaire pendant l'année scolaire c'est vraiment difficile il faut que vraiment le corps professoral soit vraiment strictu ça pendant l'année scolaire pour amener les enfants à s'habituer à travailler sans téléphone portable aujourd'hui les enfants qui ne lisent pas mais quand vous leur demandez non je lis dans mon portable il ya livre dans ton portable on sait que jacques c'était ce logiciel qui vous permettent nous apportent des livres li mais c'est la rue ça ne remplaçera jamais un livre parce que c'est des livres audio écoutez un livre audio et puis les livres ce n'est pas la même chose parce que quand vous lisez livre ça vous permet d'avoir de savoir d'écrit les bonnes phrases ça vous permet d'avoir des phrases avec de bonnes syntaxe ça vous permet de en tant qu'élève ça vous forme lorsque notre système scolaire aujourd'hui actuel que ce soit en afrique soit en europe aux états unis c'est pareil partout mais la jeunesse aujourd'hui à un gros problème mais tout ça c'est le corps professoral elle et les parents qui doivent ensemble essayer de trouver la bonne formule pour que nos enfants ne soit pas ne soit pas aujourd'hui laisse des voies même à cause des téléphones portables aussi il faut dire que les téléphones portables engendre la mauvaise fréquentation sur le téléphone on sait pas on rencontre des gens si facebook au bord moi ça ça impacte négativement nos enfants les mauvais exemples oui les téléphones portables n'ont pas toujours de bons exemples tous ceux qui sont d'être les portables ne donne pas tout de bons exemples à nos enfants et puis même les enfants qui vont jusqu'à visiter les sites pornographiques oui donc tout ça le téléphone portable en train de donner une d'autres éducation à votre enfant à notre à nos enfants donc à nous de faire la police à nous de regarder à nous de pouvoir installer des comptes parentales dans les téléphones des enfants c'est pourquoi certains experts dans le domaine il recommande de ne pas laisser les enfants de moins de 12 ans utiliser le téléphone portable et même ceux qui ont plus de 12 ans il faut vraiment que les parents s'impliquent pour que pendant les scolaires on a en c'est un exemple on peut récupérer qui peut les téléphones des enfants et puis leur permettre de se concentrer parce qu'un enfant qui a le portable qui a son cahier de leçon il n'est pas concentré ça vous êtes d'accord moi il n'est pas concentré il pourra pas prendre ses leçons du coup les notes vont 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 être la conséquence de la conséquence de cette attitude donc je pense que moi en ce qui me concerne c'est c'est des réflexions à mener pour que notre système scolaire puisse aujourd'hui puisse prendre vraiment de le un nouveau départ ok donc sur du côté des enfants c'est ce que j'avais dit mais sachez que le téléphone portable impacte négativement nos enfants sur l'éducation de nos enfants en plus du fait qu'il ya des maladies il ya aussi l'aspect éducation de nos enfants voilà parce que à l'intérieur des téléphones on n'a pas toujours de bons exemples les enfants peuvent aller sur n'importe quel site à vous de réguler de contrôler régulièrement les sites fréquentés par votre par vos enfants en ayant des inspections de façon imprévue pour savoir qu'est ce que l'enfant suit qu'est ce que l'enfant regarde et puis à vous d'essayer de restreindre l'utilisation du téléphone pour par exemple pour les enfants sachez que le téléphone que nous avons également n'est pas quand j'ai dit c'est quelque chose de négatif mais aussi le téléphone peut servir aussi de danger explosif il peut être lui-même un engin explosif comme il peut actionner il peut aider à actionner un engin explosif ce qu'on appelle un journalier ied quand on dit attentat un véhicule piégé à tout ça ça peut se faire à l'aide d'un téléphone portable comme le téléphone portable même peut être aussi peut avoir aussi des incidences sur nous même pourquoi je le dis parce que le téléphone a des risques d'explosion oui on a vu le téléphone portable qui s'explose qui tuent des gens dans leur dans leur salle de bain parce que on utilise le téléphone branché pendant qu'on se lave on mais le téléphone le téléphone est branché il est en charge mais on est dans la baignoire on assure on a sous le robinet et on prend le téléphone on veut forcément envoyer un dernier message avant de se laver là le téléphone conduit le courant et ça peut nous nous sommes exposés à un coup si cuit qui peut nous électrocuté et pourquoi pas qu'il veut même mettre le feu à la maison donc vous comprenez donc pour cela on ne doit pas exposer nos téléphones à des températures élevées les gens par exemple qui mettent le téléphone sur le tableau de bord on a qui fait chaud les gens par exemple qui qui utilisent le téléphone qui mettent en charge le téléphone et qui sont touchés à côté de ces téléphones les explosent et ça et le problème des téléphones souvent meurts souvent même c'est pas le problème des fonds mais peut-être c'est d'autres personnes qui sont objets de blessure par l'exposition du téléphone dans tout cela nous devons avoir de bons téléphones les téléphones aujourd'hui lorsqu'on est même en charge la batterie chauffe sachez que les batteries qui sont qui sont à l'intérieur des téléphones c'est des batteries à base de lithium le lithium ion donc c'est des batteries qui sont vraiment assez sensible donc ça peut chauffer la batterie peut chauffer que si la batterie chauffe il ya automatiquement risque d'explosion est aussi des gens qui sont très avare qui aiment acheter les les chargeurs de 1500 les charger des cinq sabres les chargeux 2e mer c'est dangereux acheter de bons chargeurs pour pouvoir protéger votre téléphone est aussi vous protéger maintenant il ya ce qu'on appelle la socialisation oui aujourd'hui le téléphone nuit gravement à nos relations sociales oui donc le O telefone portable, como eu lhe disse, é nuisible para nossa saúde, certes, mas também para nossas relações sociais. É de mais em mais frequente de ver uma família, de quatro pessoas, manchando em um restaurante, mas em silêncio. Por quê? Porque cada pessoa tem seu telefone portable. Os filhos têm seu telefone portable, o papo tem seu telefone portable, o mamãe tem seu telefone portable, e cada pessoa tem seu telefone portable. E eles dizem que eles vão comer em um restaurante. Então, veja um pouco. Então, c'est um constat que é triste, mas que é real de nos dias. Que é real de nos dias e que causa muita tristeza e desespero devant o que poderia acontecer no futuro. Por quê os gente vão comer? C'est a questão que a gente se pergunta. Por quê os gente vão comer ao restaurante, se eles não querem se falar? Isso pode ser um couple. M. e, mme, copia, copia, eles são também um face ao outro. E, cada pessoa tem seu telefone. A gente vai comer o repas, cada pessoa tem seu telefone. E quando o repas chega, o mangue. Mesmo que quando o mangue, a enviado um mensagem. Por quê? Então, não se fala mais. O telefone, hoje, é devenu algo que éloine os gente. O telefone não se fala mais. O telefone não se fala mais. Então, realmente, no plano social, o telefone tem muito, 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 muito de coisas. O telefone não se fala mais. Mas achem que, hoje, o telefone tem dividido muito de liens na sociedade. Então, achem que o telefone portável, utilizado de forma excessiva, manque de momentos si merveilleux. Olha, os momentos si merveilleux, com a família, com os amigos. Vraiment, o aspect humanitário, o aspect humain é enlevé por o uso do telefone portável. Então, algumas pessoas pensam que elas são dependentes. Ou seja, dependentes do telefone. Sim, tem gente que depende do telefone. Eles não vivem que pelo telefone. Eles não são que pelo telefone. Eles não existem que pelo telefone. E isso, eu penso que, Souvent, fazemos fie de nosso telefone. Concentre-nos-se no licenciais. E depois, Ceux que virem você join. Ceux que você envolveu mensagem. Não é forçado urgente. Mas eu penso que, Lorsquemos em um aspect, Nós se concentramos. Nós estamos com os outros. Nós estamos com os outros. Mas quando alguém fala, E que você está no telefone interno manipulado, É um manque de respeito. E hoje, isso existe. É um manque de respeito. Quando alguém fala, Você não tem mesmo a cabeça para a cabeça Para olhar para a pessoa. E você está no telefone. Mas é um manque de respeito. E hoje, Tudo isso é criado Por utilização excessiva do telefone. Sim. Nós estamos com os outros. Mas não não conseguimos ler um livro. Você quer ler um livro? O telefone é a a costa. Cada cinco minutos, Você prende o telefone para olhar. Você não tem mais da minha visão. Cada cinco minutos. Mas não é a nem. Você não é concentrado. Nós não lemos. Nós não se chamamos. Nós não se falamos. Nós não se tornamos para mais visite. Porque no telefone, Nós não se tornamos para mais visite. E quando nós fizemos também, Nós estamos com os telefones. C'est pourquoi on enfreu, on peut pas le faire Ok Donc, aussi le téléphone Divise Et a divisé Beaucoup de couples Oui Moi je me rappelle, je suis allé à un mariage C'était un mariage à la mosquée J'ai un de mes amis qui se maria Et Lorsque nous sommes arrivés À la partie des conseils Donnés par L'imam mas grande foi minha surpresa de saber que o imã mesmo não era impregnado de l'impact que o telefone havia no couple mas ele passou todo o tempo a dado conseil aos jovens mariados sobre o usado do telefone e ele deu os aspectos negativos do telefone hoje nós estamos confrontados à isso há muito poucos bat de lé à causa do telefone poucos d'enfants não recebem mais para a causa do telefone mas não serve para se você é um pouco que você não tem um momento a você você está no lido e cada um são portáveis não é normal mesmo que você deve ter um apel urgente mas não é para o tanto que você deve ter seu telefone eu sei lá, há pouco de comunicação a comunicação manque no couple todo o mundo vai enviar mensagem todo o mundo vai gravar um filme todo o mundo vai gravar, eu sei lá mas a comunicação hoje a pris um coo no couple e hoje o que se queira o que se queira o queira o divorço porque não tem mais confiança o homem que vê a sua femme tentando comunicar ele não tem mais ele não tem mais confiança e hoje hoje não pode não bater um um se não tem mais confiança mas o telefone hoje é é devenu um um de mangue de confiança o que você vai fugir do o portão do senhor a fome vai fugir do o portão do do marido mas vamos ao ver a fim vamos ao ver a fim que é o exemplo que você vai dar o exemplo que você vai dar aprende a você detachar do seu telefone é importante sinto quando você está em família não dizemos não 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 dê o telefone mas não 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 é que você é recurrente ocupe-se-vous des enfants causez avec les enfants causez partagez des moments c'est important déjà certaines certaines personnes sont tellement occupées par par le travail mais dès que vous arrivez à la maison je pense que c'est le lieu de pouvoir mettre votre téléphone de côté et puis maintenant si c'est un téléphone du bureau vous avez un numéro spécial pour le bureau s'il y a une urgence on vous appelle mais en dehors de ça tout ce qui vient ce n'est pas urgent c'est votre famille qui est urgente en ce moment donc que ce soit la femme et l'homme apprenez à vous faire confiance apprenez à limiter vos communications au téléphone refuser les appels à minuit une heure du matin parce que c'est dérangeant si c'est la femme c'est dérangeant pour l'homme si l'homme c'est dérangeant pour la femme et à la fin ça devient des crises de jalousie et ça a conduit à quoi au divorce séparation du couple et aujourd'hui le téléphone portable est à la base des 90% de séparation qui dit séparation dit jalousie qui dit séparation dit je ne sais pas un homme qui commet la dutelle une femme commet pas vraiment sois-en présent oui ils sont présents lorsque nous sommes là ils sont présents si nous ne sommes pas là on peut faire ce qu'on veut de notre téléphone mais lorsqu'on est là on n'a qu'à être présent et la présence c'est la communication c'est le partage donc enfin sachez que au vu de nombreuses retombées négatives sur la santé que peut avoir une utilisation excessive du téléphone des écrans il pourrait être bénéfique pour nous de mettre en oeuvre un certain nombre de recommandations donc la première recommandation c'est ne pas utiliser ne pas utiliser son téléphone 1h30 avant de se coucher mettre son téléphone en mode avion qu'on est au lit voilà c'est pas l'éthème mais c'est le mot mettre en mode avion c'est-à-dire un mode où on ne vous dérangera pas délaisser délaisser son smartphone quand on est avec ses proches ses proches avec ses amis ses parents ses frères vraiment quand on est en famille quand on est avec les proches il faut mettre son téléphone de côté ne le teignez pas on peut le mettre en mode silencieux en mode vibreur mais au moins ça ne dérange pas quelqu'un parce qu'on est ensemble que le téléphone ça coupe la conversation donc évitons de déranger les gens et baisser la luminosité du portable pour réduire l'exposition à la lumière bleue et ce qui conduit en général à la fatigue oculaire ou à la myopie donc pour vous dire quoi essayons de de réduire au maximum le contraste la luminosité de votre téléphone si possible c'est déconnecter les week-ends oui et pendant les vacances quand vous avez choisi d'être en vacances avec vos familles ou quand le week-end est à la maison vous déconnectez le téléphone pour ceux dont le métier le permet si votre métier ne vous permet pas de déconnecter votre téléphone je pense que ce n'est pas la peine voilà mais sachez utiliser votre téléphone voilà se tenir ne pas recharger son portable la nuit il y a beaucoup qui aiment charger leur téléphone la nuit et puis mettre ça à côté de leur tête c'est pas bon ensuite comme je l'ai dit évitons de grignoter lorsque nous sommes devant notre téléphone parce que ça devient des mauvaises habitudes qui créent quoi l'obésité qui créent tout ce qu'il y a de méchant c'est fixer aussi des limites dans l'utilisation quotidienne de notre téléphone nettoyer l'écran de son téléphone pour éviter de sauter infecté surtout avec la pandémie de la COVID-19 il faut vraiment désinfecter le téléphone et puis enfin surveiller l'utilisation de téléphone chez les enfants voilà parce que nous savons aujourd'hui quels sont les impacts que l'utilisation de téléphone peut créer dans la vie d'un enfant donc vraiment on doit pouvoir surveiller cette utilisation nous en tant que parents on doit pouvoir surveiller cette utilisation donc chers amis sportifs sur ce voilà un peu développé c'est vrai qu'on n'a pas on n'est pas rentré dans tous les ponts sinon on aurait fait peut-être deux heures de temps mais je pense que déjà c'est quelques notions sur l'utilisation de notre téléphone qu'il faut vraiment prendre en compte parce qu'il y va du respect de chacun il y va de la convivialité qui règne dans notre monde parce que nous sommes des êtres sociables nous sommes des êtres voilà on a besoin quand même de vivre ensemble en harmonie donc je pense que tout un chacun peut faire un effort quant à l'utilisation de ton téléphone pour lui-même pour les autres et ça permet de protéger sur le plan sanitaire ça nous permet d'éviter des accidents ça nous permet de ne pas être l'objet d'explosion qui peut entraîner la mort voilà donc je pense que le téléphone portable est capable de beaucoup beaucoup de choses mais à nous d'avoir une utilisation intelligente de notre smartphone et c'est à ce prix là que nous pourrons être vraiment sauvés j'espère que j'ai parcouru la thématique de ce soir et en commentaire tous ceux qui ont des préoccupations tous ceux qui veulent poser une question pourquoi pas je serai apte à vous répondre et à partager avec vous pourquoi pas des moments qui peuvent vous permettre de savoir de pouvoir canaliser un peu cette utilisation pour ne pas avoir à enfreindre à la liberté des autres voilà donc je pense que et avoir du respect pour autrui parce que c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui nous devons nous respecter et utiliser son téléphone pendant que l'autre là c'est fait manque de respect donc sur ce je vous dis bonsoir et sachez que nous sommes à dimanche prochain pour la prochaine thématique mais cette fois-ci je vous demanderai en commentaire de me mettre une thématique que vous voulez que je vous fasse découvrir peut-être le dimanche prochain donc si vous avez des propositions à me faire des thématiques des choses que vous voulez savoir dans le domaine du développement personnel ce qui peut nous permettre d'aller vraiment d'aller en positivité d'améliorer notre quotidien d'améliorer notre vie de tous les jours je suis open je suis tout tui pour vous permettre de pouvoir comprendre certaines choses donc je suis à vous pour vos pour vos thématiques donc sur ce je suis allé